Eu quero dizer para vocês que a emoção que eu senti hoje fazia muito tempo que eu não sentia e eu acho que pelo fato de eu estar aqui diante de vocês, com o calor que vocês demonstraram e com a exemplidade que vocês fizeram, eu posso dizer para vocês, muito obrigado. Eu quero seguir simbolicamente a presidente, você que começou essa história, você vai dar um talit para a prensa, levar para ter a primeira japa desse importante livro para vocês. Nós só queremos ter direito a comprar aquilo que a gente produz, a gente só quer ter direito de tomar café, almoçar e jantar, a gente só quer ter direito de criar nossos filhos e colocar eles numa escola bem de frente, para eles também virarem doutor. A gente quer que essas pessoas têm emprego, a gente quer ter uma casa, quer ter um carro, A gente quer ter um computador, quer ter um telefone celular, tudo o que nós queremos são coisas simples que nós produzimos. Se depender do nosso governo, essa fábrica vai continuar crescendo, Pernambuco vai continuar crescendo e o Brasil vai continuar crescendo. É para isso que eu quis voltar a ser presidente da república, para fazer o povo brasileiro voltar a voltar a ser feliz outra vez. Portanto, vamos à luta, companheiros, que nós vamos conquistar tudo aquilo que a gente sonha. Um abraço. Um abraço.